Vai me chamar primeiro, né? Adriano! Adriano! Tô ouvindo? A piada tá... Tô aturada já. Aguenta mais ouvir isso. Ó. Tocando soro! Entendeu? Aí não vai ter gelo. Durão, volta aí, volta aí, vai dar tudo bom. Cabelinho, cabelinho... Só dá uma cheia pra essa coisa. Tô lá da esquerda. Tô lá da esquerda. Aqui também, ó. Nada que uma lambidinha não resolva. Os gatos fazem isso porque a gente não pode fazer. O que o Lobo não pode fazer? Ih, mano. O Lobo. Ih, o Lobo, cara. Ah, na sombra. Arruma sombra aí agora, meu Deus do céu. E agora é hora de aprender os solos que o violão solo faz no trono da música. São dois solos do total. Vamos pro primeiro? Ah, não. Essa vai ser boa demais. Essa é fácil, velho. Porque você fala bonitinho demais. Aí eu vou pro Cardino aqui... Cê tá mascando chiclete, Fofão? Cê tá mascando chiclete, Fofão? Pra engrossar o caldo, nós temos aqui conosco... Patrick Banks. Para, Patrick. Você que viu primeiro, velho. Take 3. Vai. Foi. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança... De novo? Vou doar. Carro. Carro. Ah, de novo essa parte de trás. É... Tinha uma banalha ali. Ai isso. Quanto a 20 anos na escola? É isso. Não esquece do Yeah. Yeah! Isso, com HR no final. É isso aí, pessoal. Porém, no arranjo original de guitarra, o Augusto Lix toca com o que nós chamamos de Power Chores. Relaxa, David. Relaxa. A dica é ir cantando e tocando. E com o tempo, mesmo que seja tudo errado... Até quando quase foi bom. E mesmo que seja tudo errado, continue. Porque com o tempo, você vai passar a ter independência na mão direita e vai perceber que algumas fases... Fases... Vai perceber que algumas fases são mais difíceis que as anteriores. Porque no Sonic, é mais assim também. O começo é fácil, depois é difícil. Segue, corte. Vai! Foi! E pra engrossar o caldo... Padeu! Depois o refrão tem o dedilhado que prepara a volta... Ih! Véio, eu dormi mal demais, eu tô muito retardado demais. Vai! Que, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.